Olá galera, então, a Luria Dark se inscreva. Hoje vamos fazer uma maquiagem inspirada no Merlin Menso. A iluminação não tá boa ainda, mas vou tentar, né galera? Vale pra homem, vale pra mulher. Vou tentar equilibrar no lugar. Coisa bem caseira. Vamos ver se fica bom. Uma iluminação razoavelmente boa, né? Bom, eu não tinha camisa preta, né, mas eu fiz um look inspirado, suspensório, uma gravata que eu achei na gaveta. Muito simples, assim. Mas ele usa preto na foto que eu vi e uma gravata azul, parece. Então é a maquiagem azul que eu vou fazer. Eu sou baixinha, não alcanço. Vamos ver. Primeiro vamos preparar a pele. Ok. Iluminador. Pasoleira. Eu passo bem aqui, ó. Por causa de uma marca expressão que eu tenho de breabes. taca x em tudo. Bem chernobil isso. Ah, se for homem, você faz se você quiser. Se você tiver a pele branca boa, você não faz. Aí você vai espalhando. Iluminador. Taca na cara inteira, sei lá. Eu não sei passar iluminador, porra. Faço do jeito que dá. Aliás, é, né? Um iluminador, um corretivo. Porra, o que que é essa porra? É um corretivo, não é iluminador. Pra corrigir as olheiras, ó. Porcaria, mas eu tava na cara inteira. Passo na boca. Quero fazer rápido essa maquiagem. Não quero enrolar. Se você tiver base branca, tinta branca, vou passar um pouco de base aqui, uma base mais clara que minha pele, mas eu adoro. cara, eu não sei passar. Cara, eu não sei passar. Beleza. Eu vou cobrir essa sombrancelha aqui. Não sei se vai dar certo isso, mas... Primeira vez que eu tô tentando fazer essa bagaça. Eu vou fazer uma sombrancelha fina, eu acho. Cara, eu não sei cobrir ela. Não vai dar. A sombrancelha é muito preta. Tem outras técnicas, mas depois eu faço. Ah, vamos fazer uma... Visual básico pra ir num show, pra passear por aí. Inspirado no Merlin mesmo. Não quer que seja exatamente igual. Ai, chega de passar base agora. Vou passar o iluminador. O iluminador é tipo um pó branco. Custa uns 10 reais. Eu passo na cara inteira. No vídeo não dá pra ver, mas... Aquele espelho tá bem branco. Vocês já vão ver o resultado. Na luz. Ó. Agora vamos para a parte 2. A parte dos olhos e da boca. E eu vou... Olá, galera. Então, a Luria Dark se inscreva. Hoje vamos fazer uma maquiagem inspirada no Merlin mesmo. A iluminação não tá boa ainda. Mas vou tentar, né, galera. Vale pra homem, vale pra mulher. É... Vou tentar equilibrar no lugar. Coisa bem caseira. Vamos ver se fica bom. Uma iluminação razoavelmente boa, né? Bom... Eu não tinha camisa preta, né? Mas eu fiz um look inspirado. Suspensório. Uma gravata que eu achei na gaveta. Muito simples, assim. Mas... Ele usa preto na foto que eu vi. E uma gravata azul, parece. Então é a maquiagem azul que eu vou fazer. Eu sou baixinha no alcance. É... Vamos ver. Primeiro vamos preparar a pele. Iluminador. Pazoleira. Eu passo bem aqui, ó. Por causa de uma marca expressão que eu tenho de breve. Paca x em tudo. Bem chernobyl, isso. Ah, se for homem, você faz se você quiser. Se você tiver a pele branca boa, você não faz. Aí você vai espalhando. O iluminador... O iluminador... Tá na cara inteira. Sei lá. Eu não sei passar iluminador, porra. Faço do jeito que dá. Faço do jeito que dá. Faço do jeito que dá. E dá. olo... Passo na boca... Quero fazer rápido essa maquiagem Não quero enrolar Agora Se você tiver base branca Vou passar um pouco de base Uma base mais clara Que a minha pele Mas eu adoro Cara, eu não sei passar Beleza Vou cobrir essa sombrancelha aqui Não sei se vai dar certo isso Mas a primeira vez que eu estou tentando fazer essa bagaça Eu vou fazer uma sombrancelha fina, eu acho Cara, eu não sei cobrir ela Não vai dar A sombrancelha é muito preta Tem outras técnicas Mas depois eu faço Ah, vamos fazer uma Visual básico pra ir no show Pra passear por aí Inspirado no merlin mesmo Não quer que seja exatamente igual Ai, chega de passar base agora Vou passar o iluminador O iluminador é tipo um pó branco Custa uns 10 reais Eu passo na cara inteira No vídeo não dá pra ver Mas aqui na espelha tá bem branco Vocês já vão ver o resultado Na luz Ó Agora vamos para a parte 2 A parte dos olhos e da boca E eu vou Bom, galera, voltando aqui, né Então vamos para a parte da maquiagem agora Tu comprou uma paleta de cor Que tem a azul, saca? Não vou falar a marca nenhuma Vocês comprem uma paletinha de cor Essa aqui tá velha já Mas vou mostrar Um azul, saca? Um azul Porque tem azul Azul escuro, saca? O azul claro também é bom Dá no mesmo Agora vamos passar o azul Cara, a vida é tão simples Pra que marcas? Marcas Vou olhar aqui no espelho Porque Você vai passar bem cagado mesmo Assim, tipo Bem borrado Nada perfeito Tô usando um tom mais claro aqui Porque, cara, o mesmo é horror, né Terror não tem que ficar perfeito Aquela coisa É como Como eu posso dizer Tipo Tenho coisinhas a fazer E não tenho tempo Pra deixar nada perfeito Passou a azul em cima Dá pra ver? Se você for homem Faz assim também Se for homem É mais fácil Porque a sobrancelha é mais baixa Aí se for homem Faz tipo Até aqui, ó Pinta tudo assim Eu não sei se vai ficar bem menos Ou se vai ficar bem menos Ou se vai ficar mais inspirado Vai ficar uma porcaria Você vai pegar a passada do embaixo Oi, Ninho Meu gato tá aqui, gente Chegou O raposo Ui Gato doido Vamos voltar A maquiagem É Ai, não vou Preciso comprar um ring light Mas é tão caro Não vai ficar igual Eu passo assim, ó Eu passo assim, ó Eu até exagerei, né Eu vou mostrar no claro Agora Pega um lápis preto Que você tem em casa aí Qualquer marca Mas que seja bom Passa na linha d'água Passa inteiro na linha d'água Até o final Assim, em cima também Ó Só se quiser Não vai ficar Sei lá Agora Vamos fazer A boca Ai, o que a gente vai fazer na boca A boca é mais difícil Vou usar um lápis marrom Desse esguros Que mancha tudo E vou contornar Se tiver marrom Desse esguros A preto mesmo Assim, ó Sombreia Deixa o meio O que eu vou fazer? Vou pegar um bastão velho aqui Da Ipux Love Misturou preto e vermelho, ó Marrom e vermelho, né Você vai Esse lápis poderoso Você vai sombreando aqui Quanto mais boca O melhor, né Ele tem aquela boca Agora Eu deixei o cabelo assim Porque eu não tenho cabelo curto Desinspirado, né Essa sobrancelha Não sei o que eu faço com ela Essa mais azul Não vou pintar ela Tá legal assim O espelho Agora Vou passar um pouquinho De iluminador Aqui no meu nariz Só uma gotinha Um pó Eu gosto muito De passar nos cantos Eu acho que tá bom, né Ai, vou passar meio azul Que ótimo Acabou o seu resultado Final luz Que chai Podre, né Bom, galera Voltando aqui, né Então Vamos pegar a parte Da maquiagem Agora Tu comprou uma paleta De cor Que tem a azul Saca Não vou falar Marca nenhuma Vocês comprem Uma Paletinha De cor Essa aqui tá velhinha Já Mas vou mostrar Um azul Saca Um azul Porque tem azul Azul escuro Sabe O azul claro Também é bom Dá no mesmo Agora Vamos passar o azul Cara, vai ter tão simples Pra que Marcas Vou olhar aqui no espelho Porque Você vai passar Bem cagado mesmo Assim Tipo Bem borrado Nada perfeito Tô usando um tom Mais claro aqui Porque, cara O mesmo é horror, né Terror não tem que ficar perfeito Aquela coisa É como Como eu posso dizer Tipo Tenho coisinhas a fazer E não tenho tempo Pra deixar nada Perfeito Passou azul em cima Dá pra ver Se você for homem Faz assim também Se for homem É mais fácil Porque a sobrancelha É mais baixa Aí se for homem Faz tipo Até aqui, ó Pinta tudo assim Eu não sei se vai ficar Bem menos Ou saca Mas é inspirado Vai ficar uma porcaria Você vai pegar Passar azul embaixo Oi, Ninho Meu gato Tá aqui, gente Chegou O raposo Ui Gato doido Vamos voltar A maquiagem É Ai, preciso Comer um ring light Mas é tão caro Não vai ficar igual Eu passo assim, ó Eu passo Até exagerei, né Eu vou mostrar No claro Agora Pega um lápis preto Que você tem em casa Qualquer marca Mas que seja bom Passa na linha d'água Passa inteiro na linha d'água Até o final Assim Em cima Também Ó Passei o preto aqui em cima Do azul Por homem Deixa meio arredondado Não faz gatinho, não Só se quiser Não vai ficar Sei lá Agora Vamos fazer A boca Ai, o que a gente vai fazer na boca Boca mais difícil Vou usar um lápis marrom Desses grosso Que mancha tudo E vou contornar Se tiver marrom Dessa preto Assim, ó Sombreia Deixa meio O que eu vou fazer? Vou pegar um bastão velho aqui Da Apex Love Misturou preto e vermelho, ó Marrom e vermelho Você vai De lápis poderoso Você vai sombreando aqui Quanto mais boca O melhor, né? Ele tem aquela boca Agora Eu deixei o cabelo assim Porque eu não tenho Cabelo curto Mas inspirado, né? Essa sobrancelha Não sei o que eu faço com ela Essa mais azul Não vou pintar Tá legal assim O espelho Agora Vou passar um pouquinho De iluminador Aqui no meu nariz Só uma gotinha Um pó Eu gosto Eu gosto muito De passar nos cantos Eu acho que tá bom, né? Ai, vou passar no meio da sua E gotinho Eu quero mostrar o resultado Eu acho que eu vou passar no meio da sua Eu acho que eu vou passar no meio da sua Eu acho que eu vou passar no meio da sua Bom, galera Então Eu, assim Mais ou menos não é gótico Mas Ele tem um look muito legal, né? A gente curte Assim, sei lá Por que que a gente curte Mas ele é muito da hora Então esse é o look Menzel A lente é Menzel Você pesquisa Lente Menzel E Não gravei Colocando ela Porque é muito difícil É muito grande É Queria que fosse de dia Mas me deu louca De gravar de noite Igual até escuro E Vamos mostrar o look Não consigo virar Básico Básico Não sei o que falar Então é isso Uma coisa bem Básica Pra ir pra escola Nada a ver Bom, é isso, gente Até mais Se quiser mais maquiagem Curtam Falou Beijos sangrentos Então esse é o look Menzel A lente é Menzel Você pesquisa Lente Menzel E Não gravei Colocando ela Porque é muito difícil É muito grande É Queria que fosse de dia Mas me deu louca De gravar de noite Igual até escuro E Vamos mostrar o look Hum Não consigo virar Básico Básico Não sei o que falar Então é isso Uma coisa bem Básica Pra ir pra escola Nada a ver Bom, é isso, gente Até mais Se quiser mais maquiagem Curtam Falou Beijos sangrentos elections Ação Akira Boa 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 Obrigado.